E olha, tem novidade no caso de Kelly Cadamuro, aquela jovem que foi morta no ano passado, depois de combinar uma carona pelo WhatsApp. Testemunhas de defesa e acusação, além dos réus, estão sendo ouvidos hoje na primeira audiência do caso, que é realizada no Fórum de Frutal, cidade mineira, onde o crime aconteceu. Quem está lá desde o comecinho da manhã é a repórter Melissa Alcântara, que ao vivo tem as informações para a gente. Estou vendo que vocês não estão podendo acompanhar do lado de dentro, né, Melissa? Bom dia para você. Olá, Casa Grande, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a gente foi autorizado a ficar aqui na área do estacionamento do Fórum. Lá dentro a gente não pôde entrar, está observando tudo aqui do lado de fora. A todo momento passam alguns réus, testemunhas que estão participando dessa audiência. A gente vai acompanhando e tentando relatar da melhor maneira possível. A audiência começou ali por volta das 9 horas da manhã. Oito testemunhas de acusação e uma de defesa haviam sido arroladas, mas apenas três testemunhas de acusação compareceram e foram ouvidas. São elas o delegado, não é, que estava à frente das investigações, além do irmão e também do namorado de Kelly Cadamuro. Os três acusados aí de algum envolvimento, alguma participação neste crime, estão sendo julgados aqui no Fórum de Frutal o Vander Luiz Cunha e o Daniel Teodoro da Silva pelos crimes de receptação e também fraude processual. Já o Jonathan Pereira do Prado, que teve maior envolvimento na atitude delituosa pelos crimes de latrocínio, estupro, ocultação de cadáver e também fraude processual. Nesse momento, aliás, os réus estão sendo ouvidos e esse aqui é o corredor que, a qualquer momento, eles podem sair para se dirigir, então, à unidade prisional em que eles estão. A acusação Casa Grande quer a pena máxima para todos os acusados de todos os crimes. E antes de começar a audiência, nós conversamos com o advogado de Vander e ele diz que o cliente assume o crime de receptação, mas que não cometeu ali o crime de fraude processual, tentando dificultar o trabalho da polícia durante as investigações. O crime foi em novembro do ano passado e nós preparamos uma reportagem aí contando um pouquinho de como tudo aconteceu. Vamos ver. A gente vai continuar, então. Agora sim, Melissa. Vamos voltar para a Melissa. A gente tem um probleminha aí na chamada dessa reportagem. Acho que a Melissa está no ponto. Ela está me ouvindo, Melissa, Mel? A gente tem um probleminha aqui nas informações. Se você puder explicar para a gente rapidamente, inclusive, vou até te pegar no pulo aqui, em relação, enquanto o pessoal prepara a reportagem para a gente, em relação a essa questão dos crimes que eles estão cometendo. Você falou que um deles, inclusive, seria de atrapalhar a questão da polícia, as investigações da polícia, inclusive o advogado nega esse crime aí de... Qual é o nome, inclusive, que você falou em relação ao processual, né? Explica para a gente, basicamente, o que é esse crime, por favor. É a fraude processual, Casagrande. Os três acusados são investigados aí, hoje vão ser julgados por essa situação, de terem atrapalhado a investigação, o trabalho da polícia. Durante ali, a colheita de provas, eles teriam ocultado algumas situações e os três foram investigados por esta situação. Já o Jonathan Pereira do Prado, pelos outros crimes, não é? Já que ele estava sozinho naquele momento do homicídio, em sinto latrocínio, aliás. Por isso, ele não foi a júri popular, viu, Casagrande? Na questão do homicídio, quem julga é o júri. No latrocínio, como é um crime contra o patrimônio, é o juiz quem julga a causa. Agora sim, vamos... Desculpa, agora sim, vamos assistir a reportagem contando o caso. No dia 1º de novembro do ano passado, a estudante de radiologia, Kelly Cadamuro, saiu de Rio Preto com destino a Itapajipe, Minas Gerais, para encontrar com o namorado de 28 anos. Parentes contaram à polícia que Kelly participava de um grupo de carona e tinha combinado de levar um casal para a cidade mineira. Na hora da viagem, a mulher desistiu e foi apenas o homem. Câmeras do circuito de segurança de um dos pedágios em Minas Gerais mostraram a jovem passando pelo local dirigindo. Logo depois, o carro volta, mas um homem é quem aparece ao volante. A polícia encontrou o carro da jovem abandonado e sem as quatro rodas, o rádio e o estepe, em uma estrada rural entre Rio Preto e Mirassol. O corpo dela foi encontrado em um córrego entre Itapajipe e Frutal, Minas Gerais, sem a calça e com a cabeça mergulhada na água. A declaração de óbito apontou que ela foi vítima de asfixia e estrangulamento. As investigações da polícia apontam que a jovem morreu após ter as mãos e pescoço amarrados e ser arrastada por cerca de 30 metros. No dia 3 de novembro do ano passado, três suspeitos foram presos. Jonathan Pereira Prado confessou ter entrado no grupo de carona com o objetivo de roubar e matar a jovem. Outro suspeito disse que ajudou a matar Kelly e o terceiro comprou os objetos roubados da vítima. Os três têm passagens por roubo. Jonathan, que confessou o latrocínio, estava foragido do Centro de Progressão Penitenciária desde março. Ele responde por oito crimes, segundo a polícia. Só uma correção entre as testemunhas de acusação. Eu havia dito que o irmão da Kelly tinha sido ouvido. Não, foi o tio da Kelly que foi ouvido agora há pouco nessa audiência, que é uma audiência de instrução e julgamento. O juiz pode ainda, agora no final dos trabalhos, proferir a sentença e dizer qual a pena dos acusados. Mas o mais provável, pelo que as pessoas estão comentando aqui no saguão do Fórum de Frutal, é que essa decisão saia em até cinco dias, dada aí a complexidade e todas as situações que envolvem esta causa. Casa Grande, a gente vai continuar acompanhando aqui, observando tudo o que vem acontecendo e ainda hoje traz mais novidades sobre esse caso. Voltamos com você. Combinado, então. Melissa Alcântara continua acompanhando. Melissa que trouxe, conseguiu traduzir pra gente as informações, afinal também é advogada e isso acabou acrescentando bastante aqui informações pra gente em relação a esse caso. Obrigado por enquanto, viu Melissa?